Amados irmãos, amadas irmãs que estão aqui na oração, agora nós vamos orar mais uma vez para que o Senhor venha fazer a obra na vida de todos aqueles que precisam de uma transformação. A Bíblia diz em 2º aos Tessalonicenses no capítulo 3 e o versículo 1 diz assim, no demais irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós, aleluia. Olha aqui os nossos irmãos rogando as orações para que a palavra do Senhor venha ser glorificada, para que a palavra do Senhor venha ser pregada, para que a palavra do Senhor venha ser valorizada, para que a palavra do Senhor venha ser glorificada em nosso meio. Levante a sua mão agora, levante a sua mão e fala comigo assim em alta voz, Pai Celestial, em nome de Jesus, conceda um enunciado sobrenatural a todos os soldados de Cristo, nesta semana levando a salvação maciça das almas e reúna as multidões dos novos convertidos, nesta igreja, no próximo domingo e em todos os cultos em nome de Jesus. Agora oremos para Deus da palavra, a palavra sobrenatural para os soldados de Cristo, para que esta palavra venha a resultar em salvação de almas e grande multidões de novos convertidos, entrarão por esta igreja em todos os cultos, ore ao Senhor, sim meu Deus, ó meu Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu oro agora, meu Pai, venha nos dar a palavra, Senhor. Dá-nos a palavra, meu Deus, dá-nos a palavra, Senhor, a palavra enunciada sobrenatural, para que esta palavra, Senhor, venha a ser glorificada em nossas vidas e venha gerar, Senhor, uma multidão maciça de almas, uma multidão maciça de novos convertidos para a Tua casa, Senhor, para o Teu reino, meu Deus. Sim, meu Deus poderoso, sim, meu Deus poderoso, sim, meu Deus poderoso, ajuda, meu Deus, os Teus soldados, os soldados de Cristo, receber a palavra glorificada em nome de Jesus Cristo, meu Pai, meu Deus, para que a palavra seja pregada e venha a ser resultado de muita conversão de almas, conversão de almas, conversão de almas, em nome de Jesus, converte, Senhor, converte, Senhor, essas almas, converte, Senhor, essas almas, ao ouvir a palavra, ao ouvir a palavra, ó Espírito do meu Deus, Espírito do meu Deus, dá-nos a palavra glorificada, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Sim, Senhor, nós te pedimos, Senhor, glorifica a Tua palavra, em nossas bocas, em nossas bocas, Senhor, convertendo as almas, ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, aleluia. A Bíblia diz em São Mateus, capítulo 13, versículo 39, que o diabo é o que semeou, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos do Senhor. Vamos pedir a Deus, para enviar anjos, lá na colheita, o próprio Jesus disse, ore ao Pai Celestial, para que Ele envie trabalhadores, porque a ceifa está pronta, a ceifa está pronta, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Então, a Bíblia diz também, que os anjos são os ceifeiros, São Mateus, capítulo 13, versículo 39. Vamos pedir a Deus, para ajudar, e enviar os anjos, para nos ajudar, nesta colheita, neste campo de colheita, nesta hora de evangelização. Oremos a Deus, para enviar os anjos, glória, glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, envia os anjos ceifeiros, envia os anjos colhedores, envia os anjos da ceifa, envia os anjos da ceifa, Senhor. Ó meu Deus, poderoso, para nos ajudar, nesta colheita, nos ajudar, nesta colheita, meu Deus, nos ajudar, Senhor, para colher as almas, para trazer para o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que os Teus anjos venham nos ajudar, Senhor. Que os Teus anjos venham nos ajudar, meu Deus, venha, venha, sim, meu Pai, envia os Teus anjos, aqueles anjos que obedecem a Tua voz, aqueles anjos que obedecem a Tua voz, sim, meu Pai, sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, envia, Senhor, envia os Teus anjos, envia os Teus anjos, envia os Teus anjos, para nos ajudar, nessas evangelizações, meu Deus, envia os Teus anjos, para nos ajudar, nas evangelizações, oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, envia, Senhor, envia, meu Deus, os anjos ceifeiros, para nos ajudar, nessa ceifa, nesta colheita, meu Pai, em nome de Jesus, Pai Celestial, nós decretamos, a liberação dos anjos ceifeiros, para participar, plenamente, na execução, da agenda profética, de evangelização, Senhor, esta semana, transformando, em grandes reuniões, em grandes reuniões, nesta igreja, e que esta igreja, venha a ser, como uma cidade sem paredes, uma cidade sem paredes, em nome de Jesus Cristo, oh meu Deus, poderoso, oh meu Deus, maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, oh meu Pai, te pedimos, Senhor, envia os Teus anjos ceifeiros, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 5, versículo 26, e ele, arvorará, o estandarte, ante as nações de longe, e lhes assobiará, desde a extremidade da terra, e eis que virão, apressadamente, vamos pedir, vamos pedir, para que o Espírito Santo, venha assobiar, sobre os ouvidos, daqueles que precisam, ouvir Deus, falando, sobre os ouvidos, daqueles que precisam, da salvação, vamos pedir a Deus, para o Espírito Santo, assobiar, nos ouvidos deles, levante a mão, e fala assim, Pai Celestial, Amém, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo, continue, a assobiar, em todo o nosso campo, de colheita, nesta semana, Amém, obrigando, forçando, e reunindo, as multidões, em grande destaque, nesta igreja, no próximo culto, no próximo domingo, em nome de Jesus, agora, e ore a Deus, para que o Espírito Santo, venha assobiar, nos ouvidos, daquelas pessoas, que precisam, receber a salvação, Sim, meu Deus, permita que o Espírito Santo, venha assobiar, venha assobiar, venha assobiar, nos ouvidos, daqueles que precisam, de salvação, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, assobi, Espírito Santo, assobi, Espírito Santo, nos ouvidos, dos pecadores, convencendo-os, dos seus caminhos, seus maus caminhos, convertendo-os, para Cristo Jesus, Espírito Santo, do meu Deus, sim, meu Pai, sim, meu Deus, eu oro, porque eu creio na palavra, eu oro, porque eu creio na palavra, que teu Espírito Santo, vem assobiar, vem assobiar, nos ouvidos, nos ouvidos, desse povo, para aceitar, o Evangelho, a palavra, a palavra, de Jesus Cristo, aceitar, Jesus Cristo, receber, Jesus Cristo, como salvador, da alma, de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, do meu Deus, Espírito Santo, do meu Pai, assobi, assobi, em nome, Jesus Cristo, em nome, de Jesus Cristo, olha o que a Bíblia diz, em Jó, capítulo 22, o versículo 28, diz assim, determinando tu, algo, ou algum negócio, ser-te-á firme, e a luz, brilhará, em teus caminhos, olha aqui, o que diz, declarará, algo, e assim, te será, diz a palavra, determinando tu, algo, alguma coisa, algum negócio, ser-te-á firme, e a luz, brilhará, em teus caminhos, aleluia, levante a mão, fala comigo assim, Pai Celestial, em nome de Jesus, decretamos a destruição, de todos os agentes, do diabo, que estão, contra a evangelização, resultando, em uma invasão, de multidões, nesta igreja, no próximo domingo, e em todos os cultos, em nome de Jesus, Jesus, agora decreta, destruição total, para todos aqueles, demônios, que são, contra a evangelização, ore a Deus, vamos lá, ore a Deus, sim, meu Deus, sim, meu Deus, nós decretamos agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, decretamos agora, em nome de Jesus Cristo, derrota, destruição, para todos os espíritos, para todos os adeptos, para todos os agentes, de Satanás, que estão, contra a evangelização, que estão, contra a evangelização, nós te pedimos, fogo santo, para queimar eles, queima eles, Jesus, queima eles, Senhor, que é contra, a evangelização, aquele que é contra, a evangelização, receba fogo, receba fogo divino, receba fogo divino, receba fogo divino, receba fogo divino, todo aquele, toda aquela, todo aquele, tudo aquilo, que impede a evangelização, receba fogo, receba fogo, e seja destruído, seja destruída, seja destruído, em nome de Jesus Cristo, seja destruído, seja destruída, em nome de Jesus Cristo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, agente do diabo, que é contra a evangelização, receba fogo, receba fogo, em nome de Jesus Cristo, pelo poder, que é no nome de Jesus, aleluia, a Bíblia diz também, em segundo Samuel, capítulo 7, versículo 10, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais, os filhos da perversidade, aflingam, como dantes, oh meu Deus do céu, o Senhor não vai permitir, que ninguém mais, venha aflingir, os filhos do Senhor, levante a mão, fala assim, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, permita, permita, que o Espírito Santo, mostre, o caminho, para todos, os nossos, novos convertidos, e novos membros, a esta igreja, no próximo domingo, e para que eles, venham permanecer, aqui, em nome, de Jesus, tem muitos, que serão, novos, convertidos, lá fora, tem muitos, que serão, novos membros, desta igreja, mas estão, lá fora, vamos pedir a Deus, para Deus, guiar, os caminhos dele, para esta igreja, vamos pedir a Deus, para trazer, eles, e todos, para esta igreja, em nome de Jesus, glória, glória, glória a Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos, agora, que o Espírito Santo, o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso guia, o Espírito Santo, da verdade, venha guiar, Senhor, todos aqueles, que estão lá fora, que ainda não aceitaram Jesus, venha guiá-los, para esta igreja, e eles, venham aceitar a Jesus, receber a Jesus, e ser, aleluia, o novo, convertido, nesta igreja, para se batizarem, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, guia, os passos, daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles jovens, que serão, os novos, membros, desta igreja, a partir do próximo culto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó meu Deus, poderoso, nós te pedimos, ó meu Pai, nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo, do meu Deus, Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, do meu Deus, venha, Senhor, venha, meu Pai, guia, Espírito Santo, guia, os caminhos, guia, os caminhos, guia, os passos, guia, os passos, desse homens, dessas mulheres, que serão, os novos, convertidos, nesta igreja, que serão, os novos, membros, desta igreja, sim, meu Deus, sim, meu Deus, sim, meu Deus, guia, estes passos, guia, Senhor, os passos, guia, os passos, ó meu Deus, guia, os passos, de cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, guia, Senhor, os passos, de cada um, meu Deus, para que eles venham encontrar, este lugar, encontrar, esta igreja, em nome de Jesus Cristo, e venham, e venham agora, receber, Jesus Cristo, receber a Palavra, receber a unção, do teu Espírito Santo, meu Deus, sendo transformado, pelo poder da Palavra, glorificada, pelo poder da Palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, agora, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Deus, por esta oração, neste dia de hoje, vamos agradecer a Deus, porque o Senhor, eu tenho a plena certeza, que respondeu a sua oração, aleluia, toda a sua oração, feita, ela é depositada, como nós já dissemos, ela é depositada, como você deposita, dinheiro no banco, quando você precisar, de dinheiro no banco, você vai buscar, porque você sabe, que você tem dinheiro depositado, a oração é a mesma coisa, quanto mais você ora, mais oração vai sendo depositada, aleluia, meu Deus, Deus, levante a mão, vamos agradecer a Deus, graças damos a ti, meu Pai, graças damos a ti, Senhor, graças damos a ti, Senhor, meu Deus, por haver respondido, a nossa oração, meu Pai, por haver respondido, a nossa oração, meu Deus, graças eu dou a ti, Senhor, graças eu dou a ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado, obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por haver respondido, a minha oração, a oração do teu povo, a oração da tua igreja, a oração dos ouvintes, a oração daqueles, que estão nesta campanha, de cem dias de oração, cem dias de oração, mil e duzentas horas de jejum, Senhor, ó Espírito do meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, Senhor, ó Glória, ó Glória a Deus, ó Glória a Jesus, graças damos a ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, amém, Jesus.